Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Trazendo um vídeo diferente pra vocês, a gente vem aqui e deseja do fundo do nosso coração Que nosso pai, ele conforte cada família, cada pessoa que perdeu amigos, parentes, assim como eu, tá? Vítima da Covid e seguidores, tá bom? Pra quem tava preocupado comigo, eu vou falar um pouquinho, eu fiquei doente, né? Mas vou falar pra vocês, né? A gente recebeu muito contato de seguidor, preocupado Também tomei a AstraZeneca, vou compartilhar com vocês, mas eu vim aqui pra te trazer algo bem legal Que é relativo a esse aparelho que pode salvar vidas Flávio não é o pioneiro disso? Flávio não é médico, Flávio não é professor Mas eu posso te falar o seguinte, a gente estuda muito Nem todo mundo que tá aqui na internet é médico Se você não sabe, tem gente que tá aí, infelizmente, e não é médico, né? Então isso acontece até, você vai ao hospital, você vê o cara de crachá lá e o cara não é médico E depois descobre, né? É bem complicado isso Mas enfim, a gente estuda muito, mas a gente conhece bastante médico A gente lê muito, a gente sabe que esse procedimento é usado em grandes hospitais Hospitais renomados, como Albert Einstein O Hospital Albert Einstein, como também o HCPM, o HCE, né? Entre outros hospitais Então esse é o procedimento normal quando você chega no hospital Pra ver se você está com Covid, né? Que é a saturação do oxigênio do seu corpo, né? Então isso é muito importante Esse aparelho já é usado durante muito tempo, então não surgiu agora já Pra quem tinha doença pulmonar crônica, pra quem tá internado em coma Então esse aparelho, né? É monitoramento da sua oxigenação, né? E batimento cardíaco, ele também faz isso Mas ele é muito bom, por quê? Porque ele te livra de pânico É claro que você precisa de uma orientação médica Mas ele já te orienta, porque eu passei por isso, né? Vocês sabem, eu fui fazer uma dieta, fiquei gripado Toda vez que eu faço dieta, eu já pego logo uma gripe aí Você imagina, né? Nesse momento de pandemia aí, todo mundo ficando doente Se a gente pegar uma gripezinha, a gente já fica desesperado, não é verdade? Então a gente usou esse aparelho, né? Pra ver que a saturação tava boa E ajuda muito Então deixa eu compartilhar com vocês, porque algumas pessoas me perguntaram Tava preocupado até da vacina que eu tomei Mas vamos falar primeiro sobre esse aparelho Esse aparelho é o oxímetro Acredito que vocês já tenham ouvido falar Se você não ouviu falar Como o nosso canal tem muitos amigos, né? Familiares A gente tem credibilidade Jamais a gente vai vir aqui pra brincar com você, pra ganhar like, não É um vídeo, né? Nem colocar esse vídeo Eu ia colocar outro vídeo de efeito madeira Mas como eu recebi muita mensagem pelo Instagram Pelo YouTube E pelo Facebook Como é que você tá? Ah, Flávio, você tá mais abatido Então eu tô explicando que realmente eu tô dodói Mas não estou com Covid Mas isso aqui me ajuda Porque nesse momento que eu estou doente Se eu fosse qualquer pessoa, eu ia pro hospital Pegava a fila É até arriscado chegar lá e ficar contaminado Então esse aqui é o oxímetro, tá? Ele vende Gira em torno aí Dependendo da marca que você comprar Vai de R$70,00 a R$200,00 E ele vai medir pra você A oxigenação A saturação do oxigênio E ele vai medir também Nesses batimentos cardíacos Ele é muito fácil de usar Como eu disse pra vocês Diversos médicos aqui indicam ele Não é o Flávio que tá inventando Então Ah, mas tem que ser médico pra falar Não, precisa ser médico pra falar Porque o produto Ele vende numa farmácia É só você ler aí a bula E você vai ver que você pode comprar e usar, tá? É claro que você tem que analisar Existe aqui uma taxa Abaixo de R$95,00 E acima de R$95,00 E também estudando Falando com amigos meus médicos Eles falaram que dependendo da idade Uma pessoa de idade pode chegar até 93 Mas se baixar disso Você já tem que ficar preocupado Se você tiver algum sintoma, tá? Então como é que você faz aqui? Você liga o botãozinho Ele vai apitar Você vai apertar como se fosse aqui Um clips Vou botar assim Porque o certo é ficar bem relaxado, tá? Ó, tá aqui, ó Olha meu batimento cardíaco E olha minha saturação Então aqui 93, ó Acabei de mostrar pra você Claro que eu tô aqui, né? Fazendo esforço Eu vou ficar parado Você vai ver que ele vai subir, ó Deixa eu tirar da luz aqui, ó Dá pra ver? Ó Deixa eu ver aqui Que é assim você tem que fazer em repouso 97, ó Dá pra ver? Então é uma taxa normal, tá? Isso aqui já vai te dar um alívio Porque você sabe que baixa muito a taxa, tá? E o batimento cardíaco aqui, ó Tô com 96 agora Porque eu tô fazendo movimento, né? Se eu relaxar E respirar, ó Já foi pra 92 Então gravar vídeo também, né? Dá uma tensãozinha, tá? Vou deixar aqui no dedo Então isso aqui é normal, ó Já foi pra 86, ó Tá? Então pra você entender Isso aqui vai te ajudar muito A minha saturação aqui, ó 98, ó Tá? Então tem que fazer de repouso Isso aqui vai te ajudar Acredite no que eu vou te falar É uma pena Porque muita gente perdeu a sua vida Às vezes porque não tinha uma parede desse em casa Eu vou te falar por quê Porque sentiu alguma coisa Não fui no médico, né? Pra analisar Milhares de brasileiros não foram no médico Além de não ter ido no médico O que aconteceu? O vírus foi tomando Um quanto, tomando um quanto E quando foi ver O pulmão tava tomado aí E infelizmente Veio a óbito Então isso aqui é muito importante Racha com a tua família Vale muito a pena É com duas pilhazinhas palíticas E é muito legal, tá? Ó 98, ó Tá vendo? Então saturação show de bola Tranquilo, tá? Então é bom sempre você tá monitorando Se tinha uma falta de ar A gente aqui, você sabe, né? Eu tenho rinite alérgica Minha família toda tem sinusite Então é muito complexo Então nessa época de pandemia Senão você fica doido, não é verdade? Agora relativo à AstraZeneca Pessoal compartilhar com vocês Vocês sabem que eu tomei a primeira dose Não senti nada Já estava doente Pra quem já acompanha no nosso canal aí Sabe que eu já tenho falado isso Já tenho 20 dias aí, né? A garganta deu inflamadinha E o tempo muda aqui em Maricá Eu já fico logo Fingando com alergia Então a gente fica logo preocupado Mas ela não me deu alergia nenhuma No braço normal Então é uma das melhores Vacina que tem aí Relativo, né? Ao Coronavac Relativo à Pfizer, né? Flávio, tu teve reação? Realmente algumas pessoas têm reação Mas é uma reação leve, né? Um amigo teve a reação Outro não teve Deixa eu ver se eu tenho aqui Alguma coisa pra mostrar pra vocês Um mito Uma das pessoas que têm falado isso É que cola Gente, o nosso corpo Ele é Se você pegar um cordão E você fizer na palma da sua mão Você vê que o cordão mexe Então não vai nisso não Há que Radiação Tem gente colocando Ímã debaixo do braço, né? Então aqui se você pegar Eu tô mediação do sinal Ele vai colar Ele é normal Mas eu fiz no braço da minha esposa Que ela não tomou a vacina E também colou Então isso é normal O meu braço É bem fixo Aqui Eu não tô vendo Mas já tem um suor Eu já pego aqui Eu tomei a injeção desse lado Colou Não tem nada aqui Se eu pegar Eu peguei minha esposa Eu fiz Peguei minha filha Eu fiz Então não vai nessa Ai Isso aí traz problema pro corpo A mulher da garra Gente Não vai nessa, né? Às vezes você pode Aí ficar nisso Vai ser muito triste Você perder alguém querido Porque você ficou aí Neurótico Por causa dessas coisas, tá? Então tô te dizendo Que eu não tive nenhum tipo de reação E eu tomei a primeira dose, tá? E relativo ao ponto 3 Compartilhar com vocês meus amigos Agradecer ao carinho de todos Recebi mensagens de milhares de pessoas Me perguntando Flávio, você tá bem? Você pegou Covid? Diminuiu aqui a sequência de vídeo? Não, né? É uma gripe normal A gente sempre trabalha mesmo assim Você vê que mesmo eu gripado, né? Eu tô indo lá Eu faço meus trabalhos Porque eu não gosto de ficar parado E essa semana, né? Eu fiquei um pouquinho gripado Fiquei com sono Falei, opa, não aceito isso não Mas o legal é o seguinte Já medi minha febre aqui Tá tudo normal Já medi aqui com termômetro Tá tudo certinho, tá? Então é uma dica Se você puder Estude mais sobre isso Não precisa acreditar no que o Flávio fala A gente sempre traz isso Pelo carinho que a gente tem com vocês E também pela figura Que a gente se tornou Nas redes sociais Da credibilidade Então eu sei que é muito importante Você vai ver algo em algum lugar Vai ver mensagem fake news Vai ver algumas mensagens Vai ficar amedrontada Tem gente que o marido tomou injeção A pessoa nem dormiu mais perto Mandou ele dormir na sala Por causa de boatos Então, gente Posso te dar um conselho de amigo, né? Toma a vacina Espero que vocês tenham paz no coração É uma dica daqui do amigo Porque vai ser muito triste Eu chegar e saber mais uma mensagem De um seguidor que se foi embora Ou de um amigo, tá bom? E que Deus te abençoe E espero que vocês avancem a cada dia Trazendo paz sobre você Hoje foi um vídeo diferenciado Mas eu tinha que trazer isso pra vocês Porque eu sei que vai ajudar muita gente Vai tirar esse pânico De muitas pessoas que estão vivendo esse momento, tá bom? Fica na paz e um abraço